A Feira de Exposição Cultural Gastronómica é uma das atrações da 19ª edição do campo de férias dos estudantes universitários Canfeu edição 2023. As delegações das 18 províncias expõem no certame as potencialidades de cada região do país. 30% daquilo que se produz em Benguela pode ser encontrado na feira que vai decorrer até domingo. Nós trouxemos 35% daquilo que representa a economia na província de Benguela, mas nesses 35% temos a plena certeza que aqui está a vida do cidadão angolano e não só. Temos também a oportunidade de estarmos localizados geograficamente neste país num local em que podemos oferecer ou escoar os produtos a qualquer parte do país, a qualquer momento e a menos preço também. Na tenda da província, mais ao norte do país, Cabinda, estão expostos vários produtos. O pau de Cabinda foi o mais procurado pelos visitantes. Nós trouxemos de concreto os quitutos da nossa terra. Temos o coco, a mandioca, a raiz doce, mas trouxemos um elemento muito procurado que se chama pau de Cabinda, que é o grande motivo que faz com que os canfeístas visitem bastante a nossa tenda. Todos querem saber o poder deste pau de Cabinda, o efeito que ele faz no gênero masculino. A madeira e o mel centralizam as atenções de todos que passam pela tenda da delegação do Moxico. Para além destes, há outros produtos expostos também. Nós trouxemos aqui os produtos que mostram as potencialidades da nossa província. Trouxemos para este canfeu também, em representação à madeira, ao peixe toqueia. Trouxemos o mel porque são recursos naturais que de facto representam a província do Moxico. Enquanto província, aqui é para também, de alguma forma, convidar os investidores, os turistas, para que vão conhecer o Moxico e fazer do Moxico um sítio melhor para investir. As potencialidades do país estão expostas na 19ª edição do Campo de Férias dos Estudantes Universitários Canfeu 2023. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.